E a Caixa inicia hoje o pagamento do programa Pé de Meia do Governo Federal. É um incentivo financeiro educacional de 200 reais para incentivar a permanência escolar. A Bruna Leão está ao vivo e tem as informações pra gente aqui no telão do Balanço Geral Manhã. Oi Bruna, que prazer você por aqui pra trazer prestação de serviço pro nosso telespectador. Quais os detalhes? Como é que esses pagamentos aí vão acontecer? É com você. Bom dia, Tracy. Bom dia a você que está em casa novamente, né? A gente vai falar hoje do programa Pé de Meia, que é esse incentivo muito importante, né? Para os adolescentes entre 14 e 24 anos, tanto do ensino médio normal ali, quanto do EJA. Então a gente vai falar hoje com o superintendente de rede de varejo da Caixa no Piauí, Francisco Elisomar, que vai contar pra gente como é que vão funcionar esses pagamentos. Começa hoje, são nove parcelas, né? Isso como que vai funcionar? Bom dia, Bruna. Bom dia. Hoje inicia o pagamento do Pé de Meia. É o primeiro pagamento para os adolescentes e jovens entre 14 e 24 anos, que estudam na rede pública estadual e municipal, que estão sendo beneficiados com o programa Pé de Meia. O primeiro pagamento corresponde a 200 reais, que é referente à matrícula. E aí eles terão o pagamento mensal de mais 200 reais, limitado a nove parcelas. Esse é o primeiro pagamento. Começa hoje, os nascidos em janeiro e fevereiro. E até o dia 4 serão creditadas todas as parcelas. Vale ressaltar, Tracy, que esse pagamento das parcelas mensais está condicionado à frequência desse aluno, né? Exatamente. Então, o aluno precisa se manter assíduo na escola, não pode faltar. Então, tem que ter uma frequência mínima de 80%. Isso na média, não necessariamente se ele tiver, por exemplo, algum problema de saúde, tiver que ser ausentado da escola por uma semana e não atingir os 80%. No mês seguinte, ele se compromete em frequentar 100% para compensar. Então, será uma parcela de 200 reais. Então, a primeira parcela hoje, referente à matrícula, a partir de hoje, os nascidos em janeiro e fevereiro já podem fazer a movimentação, fazer o saque da conta, via o aplicativo Caixa Tem, pode fazer PIX, fazer pagamento, fazer transferência. E no próprio aplicativo, ele já pode solicitar o cartão de débito. E aí, o cartão de débito chega em média 10, 15 dias. E aí, a partir disso, ele já tem um cartão para utilizar na rede de comércio e em todo o estabelecimento que ele pretender utilizar esse recurso. No final do ano, tem uma bonificação para esse estudante, caso ele passe de ano. Exatamente. Então, o programa contempla quatro faixas. A primeira faixa é a matrícula, 200 reais. Aí, tem mensalmente limitado a nove parcelas, mais 200. Passando de ano, recebe um bônus de mil reais. E ele, fazendo a inscrição no Enem e passando, recebe mais uma parcela de 200 reais. No total, ele pode ser beneficiado com 9.200 reais durante a sua jornada no ensino médio. Com relação a esses mil reais, é importante a gente ressaltar também que ele só vai ter acesso depois que finalizar o ensino médio. E finalizar aquela modalidade educacional, seja o ensino médio, seja o EJ. Exatamente. Então, os mil reais de bônus, ele fica acumulando durante os três anos do ensino médio. E ele só pode sacar quando ele concluir, de fato, o ensino médio. Então, ele não movimenta esse recurso. Então, ele termina o ensino médio com uma parcela de 3 mil reais em conta. Muito obrigada pelas informações. É isso, Tracy. Uma prestação de serviço muito importante, né? Pela permanência do jovem na escola, pelo ensino, que a gente sabe que é tão importante para a formação da vida adulta. Volto com você aí no estúdio. Obrigada, Bruna, pelas informações. E realmente, é um incentivo, como você citou, e uma política pública importante para evitar realmente combater a evasão escolar. Qualquer novidade, você volta aqui dentro da nossa programação. Tá aí, gente? A Bruna Leão, com informações para você. É o programa Pé de Meia, que começa aí realmente a chegar para esse estudante. Os pagamentos iniciam hoje pela Caixa. Então, você de casa, muita atenção aí aos trâmites e aos detalhes.